Andando baixo e os pedal arrastando Belo clã, bike e clube, Doc Knife chegando A sona, o Zofala e as bikes também O encontro bem louco, sem tirar ninguém Estilo de vida, cultura das antigas Pura adrenalina, suspensão é ativa Se orienta porque o brilho te ofusca As tatu representam o semblante dos trutas Os mineiros passando no estilo chicano Fecha a boca, se é pobre, os bato louco chegando Não viemos botar medo e nem violar as leis Pode pá que é nóis que tá na máfia dos corteiros De bandana no rosto fechada, cara de mau É estilo gangsta, cara fechada, é natural Brasso cruzado e as tatu preta e branca Muito bem representada, cultura chicana De camisa xadrez e calça larga talvez De boné ao careca, no pé um Nike cortês Vestido bem louco, julgado de suspeito Resistência, brugueto, atitude e respeito O que procede é a união, viva lá rasa a resistência Não confunda o coração do homem com aparência Hermano ou de cano, latino-americano Brasil, daquele jeito, miliano fechando O que procede é a união, viva lá rasa a resistência Não confunda o coração do homem com aparência Hermano ou de cano, latino-americano Brasil, daquele jeito, miliano fechando O que procede é a união, viva lá rasa a resistência Não confunda o coração do homem com aparência Hermano ou de cano, latino-americano Brasil, daquele jeito, miliano fechando Somos louco de opala, zona oeste Minha quebrada de low bike na avenida Esse é o dia-a-dia Conexão, família Doc, naipe, tatuagens espalhada Bike, pneu de faixa Guido, retorcido Sonho, antigo Empala, meia-sico Certo é o caminho Veteranos na função Só sangue bom Coligado, discriminados Os opala rebaixados Abençoados Pela santa de Guadalupe Evoluir na nossa meta Diaba reta Calça larga Lugos, camarada É domingão, encontro de opala, low bike, churrasco Vai ser de graça, ninguém vai de cara Vários amigos, mesmo estilo compromisso Nós estamos envolvidos Anos noventa, inspiração, rap é o som Na caravana, marrom, modificada, suspensão Amanhã, hidráulica Pode pá O que procede é união Viva lá rasa a resistência Não confunda o coração do homem com aparência Hermano ou de cano, latino-americano Brasil, daquele jeito, miliano fechando O que procede é união Viva lá rasa a resistência Não confunda o coração do homem com aparência Hermano ou de cano, latino-americano Brasil, daquele jeito, miliano fechando No raio do estilo de vida, BH Naturalmente não seria diferente Atitude, proceder Represento o BBC Chegado igual, assunto pessoal, alto valor Nosso estilo é marginal Somos julgados Mas os manos são de fato Revolucionários do Brasil América Latina, regime poesia Quando sobe pras fadelas de norte a sul Mais um rapaz comum Desviando das Dundum É um por Deus Dois Família Três Respeito Quatro Correria Orgulho Conduta Bomba hidráulica Nitrogênio Switch original Loucos Tatuado Cabeça raspada Nike, Cortez De Kespini Stripe Pintura Quem de flequem Pedal no chão Até faísca Não seja isca Bittmar Seja mais você irmão O que procede é união Viva lá rasa Resistência Não confunda o coração do homem Com a aparência Irmã noticana O latino americano Brasil, daquele jeito, miliano fechando O que procede é união Viva lá rasa Resistência Não confunda o coração do homem Com a aparência Irmã noticana O latino americano Brasil, daquele jeito, miliano fechando Brasil, daquele jeito, miliano fechando